Fala pessoal! Quem já não comprou o SSD pela internet e ao ligar no PC, o mesmo não reconheceu este dispositivo? Então, se você tem um problema como esse, eu vou te ensinar como corrigir isso de forma bem simples e prática, através do tutorial a seguir. Vamos lá! Então pessoal, aqui já no nosso computador, nós observamos que nós não temos um SSD aqui instalado. A gente só tem aqui o disco C e o disco D, que na verdade é um disco particionado, tá? Mas o meu SSD não está aqui. Como resolver esse problema? É simples. Você vai clicar aqui em meu computador, clicar com o botão direito e clicar em gerenciar. Chegando aqui em gerenciamento do computador, você vai clicar em gerenciamento de disco. Vai aparecer esta opção aqui, você deixa marcado aqui e clica OK. A gente observa aqui que nós temos aqui um SSD de 931 GB, mas ele não está alocado. Vamos clicar com o botão direito do mouse, clicar em novo volume, clicar em avançar, clicar em avançar e escolher uma letra para este dispositivo. Eu vou deixar esta letra que ele já criou de forma automática. A letra é clicar agora em avançar, clicar em avançar e concluir. Pronto pessoal, aqui onde estava a opção de não alocado aparece agora, novo volume é. Eu vou minimizar aqui, olha só. E vamos observar que o novo volume apareceu, ou seja, o meu SSD agora foi reconhecido. É isso aí pessoal, aguardem novos vídeos semelhantes a este aqui do nosso canal. Até lá! Tchau! Tchau!